Fala aí galera que eu falo, eu estou fazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui continuando a nossa série de derrotas aqui no For Honor, dessa vez vamos de Bárbara. E para o último vídeo eu vou de Viking, mas vikingzão mesmo, o Viking. Então vamos tentar ganhar essa aqui, as outras duas, os outros dois vídeos foram duas derrotas, eu espero que essa aqui seja duas vitórias. Porque a Bárbara é uma personagem extremamente forte e extremamente rápida, porém o que ela tem de força ela não tem de vida, então ela é extremamente fraquinha em vida. Se ela tomar espadada já era, nossa é uma Valkyria, me ferrei, nossa senhora a Valkyria vai me pegar de longe. Orra Valkyria Vai Toma! Eu já aprendi o que eu tenho que fazer aqui ó. Opa, opa, opa Valkyria, opa Valkyria. O mais defensivo dessa vez. Já era! Vitória! 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 Vitória feita! Mas então isso aí galera, esse aqui foi a vitória Ah, decente, é maravilhoso Ah, eu estou emocionado Uau Então o próximo vídeo a gente vai em The Viking E eu espero que seja mais uma vitória Pra gente dar aquele empate gostoso E talvez, até mais um vídeo pra desempatar, hein Quem sabe Só ficando aí e assistindo todos os vídeos Pra saber E aí